Construiu 30 carros que estavam estacionados em um pátio de apreensão da BH Trans, isso no bairro Calafate, aqui em BH. O fogo minerado teria começado em uma mata próxima ao local. É destaque meu pra você, vem comigo. Cerca de 17 mil litros de água foram utilizados para controlar o incêndio. As chamas e a fumaça podiam ser vistos de longe. O fogo começou no meio da tarde e os bombeiros foram acionados. Cinco equipes de militares foram empenhadas. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou provocado por algum descuido. A suspeita é de que o fogo tenha começado aqui do lado de fora, na vegetação rasteira, atingido as árvores e depois aqui a vegetação do lado de dentro do pátio e os carros. Mais de 40 veículos podem ter sido atingidos pelo incêndio. A contagem hoje de manhã era entre 30 e 40 veículos, mas segundo informações de funcionários, o número pode ser ainda maior, já que alguns carros podem não ter sido totalmente queimados, mas apresentarem algum tipo de dano provocado pelo fogo. Peritos da Polícia Civil estiveram no pátio para fazer os levantamentos. Vizinhos que não gravaram entrevista disseram que alguém teria colocado fogo no lixo em terreno ao lado do pátio de apreensão de veículos. O que poderia ter levado ao incêndio, perto do pátio, a várias áreas ocupadas de forma irregular. Pois é, Minas Gerais, uma coisa que me chama a minha atenção, o Moisés vai trazer para mim aqui, que esse final de semana foi caloreto por conta de um episódio como esse aí. Será que não existe ninguém, nenhum deputado federal, federal, estadual, será que nenhum deles pode propor uma lei para dizer o seguinte, por exemplo, carro apreendido do tráfico de drogas. Carro apreendido do tráfico de drogas. Ele tem que ir para as mãos do poder público. Não tem que aguardar julgamento. Não existe isso. Não existe sempre a defesa para patrimônio de um traficante, não. Não existe, não, gente. Que país é esse que dá direito ao bandido ter patrimônio? Pelo menos os bandidos, bandidos, né? Não os bandidos que estão lá em cima, lá pra cima, não. Cadê? Não tem ninguém para fazer isso? É por isso que eu me indigno tanto, sabe? Porque aí, eu não estou pensando só nas pessoas que perderam os seus bens ali, não. É no vizinho, que está vendo a chama lá em cima, carro explodindo, e ele não podendo fazer nada. A BH Trans informou que os veículos queimados no pátio eram sucatas que iriam a leilão. Ou seja, quem tem um veículo atualmente apreendido, não precisa se preocupar. Eu não entendi essa nota da BH Trans, não. Veio da BH Trans, sim? Hein, Beto? Então, põe de novo a nota. Eu quero dizer pra você, o meu desejo, e olha que eu queria ter desejo mesmo, é pedir até o Tiago pra colocar uma canção bem bonita, dizendo o seguinte, deixa eu ler na íntegra pra não falar que eu recortei a nota. Abro aspas a nota da BH Trans em relação ao incêndio que destruiu esses carros todos. Deixa as imagens, tá, meu tio? Os carros que se encontram no pátio JK apresentam algum tipo de impedimento judicial. Por isso, ainda não foram a leilão. O que deve acontecer assim que esses problemas forem sanados. Quais problemas? Eu não sei, mas tudo bem. Esses problemas foram sanados. Os veículos que estão naquele local, há cerca de oito anos, Minas Gerais, o leilão de veículos a ser realizado no próximo mês, ocorrerá conforme planejado. Pois os carros estão em outro pátio no bairro... Não vou ler o bairro, não. Que vai que o cara que perdeu esse carro, tá meio aborrecido, e resolve falar assim, hum, é rei de pátio, ninguém vai ficar com meu carro, não. Como eu já vi várias vezes acontecer. Tá afirmando, Sano? Estou. Estou. Porque a história é... É? Colocaram fogo no lixo ao lado, é isso mesmo? Em pleno agosto, sem chuva nenhuma, com a ventania que está dando, ainda tem gente que coloca fogo no lixo? Vixe! Do lado do pátio da BH Trans? Ajuda aí. Ajuda aí. Ô, ô, de coração, BH Trans, coloca pra mim qual é o responsável real da manutenção desses carros dos pátios aí, sabe por quê? Porque eu preciso falar o nome dele aqui. Se for um juiz da Vale de Execução de Tóquio, se eu vou falar o nome dele. Se for um desembargador, eu vou falar o nome dele. Eu vou falar o nome de quem está produzindo. Valeu o que agora, meu velho? Valeu o que agora? Hein? Conta pro tio Stanley. O que que valeu o Luar agora? Difícil demais, né? Agora, vem cá. Deixa eu dar uma dica pra você importante. Coloca pra mim na tela cheia, meu tio. Porque termina hoje, às 11 horas e 59...